Blackstore.com, a loja pioneira na compra e venda de skins. Tá afim de comprar alguma skin e não sabe onde conseguir? A Blackstore está aí com o melhor preço do mercado e 100% de confiança garantida. Tem diversas skins como armas, facas, luvas e muito mais. Usando o cupom ALIARTS1 você ganhará um desconto exclusivo aqui do canal. Não perca tempo, entre em contato com eles, primeiro link na descrição e apoie o canal. Ficaria, Forge escondido. Isso mesmo, velho. Pensou o que eu pensei? Ai, moça, agora fez fake tela, fez fake tela. Pede, 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 pede. Pede, 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 pede. Isso, isso. Aí ganhou, 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 ganhou. Não vem mais costas, não vem mais costas. É isso, Lugui, é isso. Que bala. Grita, grita. 47, Tata Zin vai para o jogo. Pega o primeiro. Ninguém esperava. E agora a Horv fica numa situação complicada. Ele já recuperou a aposta da C4. Neste momento tem a cobertura aqui da caixa protegendo o posicionamento do palácio. Se rotacionar, CT perdeu, hein? Pois é, já tá lá o Biguzera. O bacana é que o Horv tem bastante tempo pra tomar uma decisão aí do que fazer e os jogadores CTs não tem informação da atitude dele. Rotação, ele vai... E visto, hein? E visto agora e agora? Vai aprontar o que, Horv? Ele já sabe onde tá os dois. Pois é. Ele pode fugir pra outro bombe. 25 segundos, vai ter que ter sebo nas canelas, bala no alvo. E ele jogou diferente. Jogou diferente. O Biguzera não está armado, mas a última informação era CT abertura. Fica o Horv! O que é o Horv? Sensacional, Horv! Que round absurdo, hein? E lembra que no começo do jogo eu falei que na Mirage a Pain se perde nessas decisões. Uma outra batata na parte do meio, pal. Oi, 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 oi. Vamos colocar, vamos colocar o pé. Pois vamos colocar aqui pra fazer pé. Pois vamos colocar aqui pra dar pé. Vamos pegar o pé, pelo amor de Deus, velho. Tá, vai dar merda esse pra quê? Vou colar tudo então, pra tocar. Rampa. Eu não sei. Que foda. Pega o cara da... Foda mais um, fundo mais um, fundo mais um, mais um, mais um, mais um. Peguei, peguei, peguei. Vai, entra, entra, entra! Só um aí, só um aí. Vamos lá, vamos lá. Pega o baso. Tem flash. Pega o outro baso. Oh meu Deus. Lata, tudo mais, tudo mais. Todo mundo do porno. Porto B, porto B, porto B, porto B. É um abraço. Uma lanza direitiva. Contra possíveis pistolas e abertura do PKL. Boa bala, vai cair no todo mundo da equipe da Reapers. Pois é, Natasin tava esperto, mas lá vem com o Gardineja. Abertura, consegue levar dois, três jogadores, quatro! Isso! Sensacional, Sir Gardineja! Ele segura o dedo, um pente é o suficiente pra derrubar quatro jogadores da PENGAME, meus amigos. O fator surpreendente foi que bateram em dois, né? E ao matar dois, eles deram aquela relaxada, PENGAME. Foi o suficiente pro Gardineja ter esse lido. O feeling, né? O feeling de avançar e pegar todo mundo de surpresa. Que saudade de ver umas kills de M4 assim, né? Graças a Deus, velho! Acabou a ALG, meu! Devolveram o nosso CS, na verdade, né? Seria ela, com certeza. Um negócio que tá errado aí na minha visão, deixar... Por que que PEN trocou pra AW? Dois AW e uma ALG contra... Podia dar problema, entendeu? Deixa do rifle ali do lado, joga com o M4 e depois volta pra AW. Vai fazer mais uma kill, ele smoca. Recua pro BTP, o PKL é névo dele. Horv, agora a última esperança no 1x4. No 1x4! São três anos de bootcamp! Uma história linda sendo escrita pelo Horv! Ele vai se movimentando, já trouxe a primeira eliminação. São dois jogadores se aproximando pela construção. Que momento! Horv jogando diferente, mostrando que nada é em vão. Ele tenta, ele acredita até o final. Não planta a C4, não faz barulho. Vem um jogador pela banana, são dois pela construção. Horv, muito inteligente e vai buscar o confronto com o jogador isolado. Pegar a C4. Buscou a C4. E agora? O click? O click é um momento complicado pra ele. Fez o barulhinho por aqui. Vai fazer a abertura, o pre-fire Lando assustou. Olha só o Horv! Olha só o Horv! Abertura em ele! Nossa! Que isso! O Horv velho! Ele o buscou! Que impressionante! Que isso, mano! Deu o chato. Da o tempo, vai que dá tempo. Vai que dá tempo! Meu amigo! Ainda do limite, vai. Quem importa? Humilhou os cara. Fala, Dulucinha! Fala, fala! Fala, fala! Fala! Quem tá do C, fala! Quem tá do C? Fala! Fala! A cabeça é minha Ó, um jungle, um jungle eu não liga Cabecinha, entendo você entrou Mais um aqui comigo Um cabecinha Nossa, louco, aí dei aula Tadinho Obrigado, tamo junto, irmão Meu pedaço que tá insana, falei pra você, louquinha Só dropar um, só dropar um treino por mim, véi Não vamos montar nossa taxinha por meio, irmão Já vai dando a cara, avanço do Ramon Já dando o cara pra cima dele E o Duca leva os dois primeiros jogadores Já abrindo espaço aqui para o Bombsite Mas olha o 18, extremamente marotado Vai vindo a passagem de dois jogadores Ninguém olhou pra ele, vai evitar o plant Vai também arrancar a cabeça do Danoco E a casa começa a cair Pra equipe da NTZ O 18 maroto Que garoto safadinho É o 18 escondido, pega também A cabeça do Detroit, de repente É só quem cheques vivo Ele arranca o primeiro cerebelo E o pão do DZT Mas depois vira um boneco de pano E o Round Pistol é da VivoCade Que abre 1 a 0 aqui na Dust2 Plantâneo no Forest, viu? Pode tá comendo mercado, se liga Esse cara que plantou tá com 10 O que é isso? O Lucas, é isso! É isso! Lolo. É isso! É que eu vou botar no barulho, tio! Respeita, respeita! Não vai jogar! Não vai jogar! Não vai jogar! Não vai jogar! Mais um, mais um! Caralho, não precisava jogar no game, velho! Que balas no Showtime, né? Lembrou muito o CS 1.6 quando dropava a USP fora, né Savon? É, então... Vinha a USP pra pescar fora. Que round maravilhoso, né? Pela quantidade de singles que a gente viu. Round parecia que tava ganho pela equipe da Vivo, mas... MTZ quase voltou, cara. Quase fez o milagre de voltar pro round. É, e olha que interessante, né cara? O time da MTZ Academy, eles perdem o pistol. Eles forçam o round. Não querem deixar o... É, segurou o primeiro ali o Danoko. Puniu bastante os outros jogadores. O que permite o Rafa, com duas palitas, fazer uma chacina na passagem pra B. Showtime vai aparecendo por ali. DZT ligado nessa rotação. O Rafa acerta outro balaço. Receba Showtime! E de repente é o DZT sozinho no mundo. Tum! X2! O Rafa! Que homem! Quatro! E a cabeça adversária, mas não deu bala, né? Preocupado também ali com a sala de controle. Detroit... Coitado do Danoko. Pode vir rampa, metrô... Ele tá... Ele tá preso, cara. Ele realmente é... Cara, é essa coisa. A rotação na Knuckle é muito importante, né? Os jogadores tem que ter a leitura do que tá acontecendo no lado TR pra fazer a rotação certa. O Detroit, ele tá preocupado com duas posições. Vindo de fora ou debaixo do Cat. Agora... Seguro o dedo, Detroit! AQUI NÃO! Esmaquei-me. 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 A Candidate tava simplesmente, cara, jogando o que quer nessa NUNK e tá jogando muito bem no final. Vai tentando o milagre aqui, a INTZ, né? Fazendo a famosa... Estratégia do Desespero. Pra tentar surpreender de alguma maneira, a equipe da VivoCate, que não se abala, né? Mas agora deu certo. Os EQK sozinhos. Eles venceram o confronto lá no outro bomb齢nque. A ZQK! Quase o espeto Mas ele fecha de uma maneira monumental Que homem é o ZQK Se ele fecha numa bala Só os dois ali É meu camarada É de nois era Os caras não vão ganhar de nois nunca Vai jogando 20 horas de teste por dia Os negros estão jogando pra brincar Não vai ganhar nunca Vai ter que jogar demais Vai ter que jogar demais Vai ter que ligar o cheater de rodar Tá ligado? Velho, mudão, velho Speedhack as porra Toda ainda tem mais difícil Eu vou dar aqui presente pra ganhar o jogo, velho Porra, mano Treinando todo dia, velho Não aguento mais essa vez Vai ganhar nunca Nunca Vai ter que jogar demais Vai ter que jogar demais E aí